Bom, eu vou entrar agora aqui no interior da delegacia e vou dar uma palavra com o sargento. O sargento está aqui ao nosso lado, o sargento André. Mas antes eu vou conversar com a esposa do Pedrão, porque certo que ela não tem culpa do que aconteceu, mas ela como esposa, a senhora sabe de alguma coisa, o porquê que ele fez isso? Olha, existe um problema de um terreno nosso de 7,5 para 45, que inclusive na casa do juiz ele construiu e entrou em acordo e depois desistiu do desacordo. E ele realmente construiu a casa normal e desde aí surgiu esse problema. Eu acho que o impasse é esse. A senhora leva a crer que essa tentativa, esse tiro que foi alvejado contra o juiz, pode ter sido, pode ter sido, não, está caracterizado que foi por conta desse terreno. O problema é desse terreno, que é na rua Edgar Dantas, após a pista, a BR, que é... Esse terreno é de quem? É do Pedrão. É do seu esposo, Pedro. Então, no caso, ele procurou o juiz para comprar esse terreno, como é que foi? O juiz procurou, Pedro, houve uma discussão, depois ele esteve na minha casa, na oficina. Ah, mas o terreno é do juiz ou do seu esposo? É do seu esposo. É do seu esposo. Então, o juiz esteve na minha casa, entrar em contato para haver um acordo de negociar. Mas, depois, com a continuação, a negociação não foi mais feita. Agora, por que a negociação não foi feita? Porque o juiz não procurou mais o Pedrão. Inclusive, essa questão já está na mão do advogado. E, provavelmente, eu creio que está mais além do que se imagina. Certo? Eu acho que a razão desse... Essa tentativa? Tentativa, foi o problema do terreno, que é a parte que fica de frente à casa do juiz. Qual era o acordo que ele queria com o juiz, que o juiz queria com ele e ele não quis? Eles, inclusive, chegaram para a compra, o juiz comprar o terreno. Mas, eu não sei mesmo a realidade, porque eu não fiquei a par do assunto, porque não estava no momento. É apenas versão dele. E, depois, o juiz não procurou para negociar. Construiu e construiu, inclusive, o muro, que pertence já ao nosso terreno, sem dar nenhuma satisfação. Eu acho que ele usa do poder, certo? E fez como deveria, achava que estava tudo certo. Mas, está aí, tudo esclarecido, o motivo real dessa tentativa de homicídio, segundo a esposa, é único e exclusivo por conta desse terreno. Agora, eu converso com o Sargento André. Sargento André, quais as providências que estão sendo tomadas nesse momento? Ok, a queixa foi registrada, a rolar das testemunhas, e o policial está em inteligência. Com o intuito de, se possível, ainda hoje, localizar e prendê-lo. Bom, está aí. Então, tudo esclarecido até o momento que foi apurado, foi isso. A esposa está aqui prestando depoimento, já prestou depoimento ao Sargento. A polícia está em inteligência, à procura do Pedrão, para tentar trazer ele para a delegacia, e aí sim, tudo vai ser esclarecido. Por enquanto, é só isso. Mas, muita coisa ainda vai acontecer. Na delegacia de Parnamirim, Herberti de Souza, para o Patrulha Policial.